Música Rádio VHF, ONU AMARINI KV28, Marítimo Portátil Você recebe o produto com o lacre da Navtech Significa que esse equipamento foi verificado em nosso laboratório, testado e configurado Vamos abrir Manual do usuário Carregador de bateria Modelo de parede Clipe de montagem na traseira do rádio, para você carregar ele na sua cinta Ou no pescoço Antena do rádio Bateria devidamente testada com o lacre E a unidade do rádio Rádio VHF, Marítimo Portátil à prova d'água E essa unidade ela boia Uma excelente ferramenta a bordo para você ter na sua embarcação Os produtos ONU AMARINI você encontra em nossos canais de venda direta ou com nossos revendedores parceiros A Navtech é a distribuidora e assistência técnica autorizada dos produtos ONU AMARINI no Brasil Está em dúvida sobre a procedência do produto que você está comprando? Solicite ao vendedor o certificado emitido pelo fabricante E aí E aí Obrigado.